Deixa, deixa, deixa ela, deixa ela sozinha, deixa ela sozinha Deixa ela cantar sozinha pra fazer um vídeo interessante, vai Fica um dia, um dia que rodeio, todo mundo se amou A gente me ama, a gente me ama, a gente me ama, a gente me ama Vai fazer um vídeo interessante, vai fazer um vídeo interessante Uma beca que eu vou dar Agora só Lolo, canta, canta Lolo Deixa, 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 deixa ela cantar pra gente dar risada Depois vai rir, que ela canta ele erradinho, cadinha Vai Não, vai ali perto, vai ali perto, Lolo, vai ali perto Ai, que mais? Que mais, de pilão? De pião? Coração, 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 forte o coração Não, não Ó, sem tanta louvor a Deus pra ir de fora, viu?